Um pouco maior. Você não está com medo. Ah não galera, aranha não. Olha o tamanho dessa aranha. Vou dar um toquinho só, o boneco vai tudo. Seria um toque profissional para cortar o link, certo? Olha isso moleque. Aranha mutante. Roubo nela. Ah, nas costas dela dá mais dano. Eu vou cair, os bichinhos vão me matar. Nas costas dela dá mais dano. Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer. O filhote dela dá dano para caramba também. Na carapaça não, entendeu? Ela tem tipo uma carapaça ali. Superaquecimento, tem água aqui? Tem. Cadê, cadê? Ali ó. Estou sem vida mano, deixa eu pegar a vida aqui. Acho que esses bichos tiram a vida para caramba. Cadê? Cadê? Cadê o bichos? Estou tomando um ácido, não sei de que mano. Eu acho que o X ele fica flutuando. Apertei um botão aqui e ele fica flutuando. Ah, o C ó. O C ele flutua direto. O que que eu fazia antes? Eu voava, apertava o shift e apertava a mira. Que porrada que ele me deu? Mete o pé, mete o pé. Comunição, saúde baixa. A situação não está muito boa para mim não. Vou ajudar o amiguinho lá. Putz. Aí vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vida, 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 vida. Minha armadura está super aquecida, velho. Ela não tira aquecimento. Boa, saiu. Eu ia dar a res no amiguinho ali, mas não vai dar não. Vou chamar a atenção dela para ver se ela... Para ver se dá a res. Dá a res lá cara, estou chamando a atenção. Dá a res no cara, dá a res no cara. Não é aranhas. Por que aranhas? Vou tocar no boss, mano. Vou tocar nessas aranhas não. Deu res? Boa. Vamos aí para ajudar. Aqui não pode, aqui tem um ácido. Aí me ferra. Aí ferrou duplamente, tem muito bicho aqui. Acabar com vocês que eu não estou aguentando vocês me perturbando não. Não consegue, né? Eita! Olha o bicho. Vai, 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 vai. Nossa, dá muito dano ali ó. A bundinha dela. Vai, 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 vai. Boa. Caraca. Vamos ver se tem vida aqui embaixo, tem. Vamos pegar a vida, mano. Ah, a vida sumiu. Está enchendo mas é muito pouco, tá ligado? Se eu conseguir lutar nas costas dela, nossa vai dar muito... Uma vida aqui ó. Até que a vida enche bastante, né? Boa, é agora. Vou tentar lutar nas costas dela. Consegui, né? Boa, quanto dano, viu? Foge moleque. Vai superaquecer. Nossa, ela corre muito. Vai, 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 vai. Estou meio que preso. Na frente nem adianta atirar, velho. Ali ó. Tiramos metade do dia da vida dela. Uh. Esse é o primeiro boss, hein? Da demo. Imagina um boss final. Nível de ácido. Tem uma barrinha de nível de ácido. Boa, a gente tem que aproveitar. E ver se a gente conseguir encher a ult aqui logo. Uh. Foi uma boa ideia, não. Foge. Foi uma boa ideia, não. Fui no corpo a corpo e me ferrei. Pegar a vida ali. Tirando a parte de voar, galera. O resto está de boa. Caraca, essas aranhas dão muito dano, velho. Tudo é mole. Fui brincar ali. Agora eu quase morri. Onde que eu estou atirando que está dando 70 de dano? Na barriga. É na... Do lado dela lá. 70 de dano. Se eu conseguir... Vou ver se eu uto lá depois. Pegar a vida aqui. Espera aí, galera. Já olho o chat já. Espera aí. Que bagulho que estou louco. Ui, corre. Na frente. Do lado, ó. Na frente e do lado, ó. Dá muito dano. 60, 70. É o máximo que dá. Pelo menos todo mundo está vivo, né? Missão. O cuidado da bomba demora demais. Eita, rapaz. Agora. Ah, ela virou, velho. Ela virou. Que merda. Vai, vai. Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Ah, morri. O cara não vai dar res, não. Dificilmente. Ah, vou ressurgir em dois segundos. Não está de boa. O cara me deu res do lado do boss, velho. Esse é boss. Valeu, mano. Esse cara é bom, velho. Vamos lá. Estamos quase, estamos quase. Nossa, é muito de dano que dá ali, velho. Está quase. Achei que eu estava sem vida. Não, não. Viajei. Vamos para o lado errado. Para aquecer. Ai, caí do lado de um bicho. Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí. Cara, tem muito, não é muito, não é muito. Espera aí. Olha isso. Boa. Matamos. Boa time. Cadê o loot? Pode acessar o inventário dela ou não? Eita. Olha a surpresa. A surpresa que tinha ali.